Estou de água no chão, no meu país, sobre a cidade E quando eu te encontrei, enquanto o sol que eu amarei Eu estou gravando de uma nota musical De um automóvel, de um barco de natal De um barinho, de um terenói, de um fogão musical De um diante convencional, de um cartão personal De um vento, tocada, esperando o viracão De um pouquinho de cabelo, de uma folha de sabão De um barinho, sobre a cidade E quando eu te encontrei, enquanto o sol que eu amarei Eu estou gravando de um barinho E quando eu te encontrei, quando eu te encontrei O que eu te encontrei?